Mais uma crônica de Renato Bem-vindo Frata, e desta vez é O Vento Sobre a Brasa. Conheceram-se na escola. Assim que a viu, se aproximou. Pediu seus cadernos para carregar. Ela não permitiu. Na fila de entrada, se pôs ao seu lado. A professora o levou para a frente, pois era bem maior e a fila deveria ser decrescente. Mais uma vez, frustrou-se. Nutriu por ela uma paixão amarga, silenciosa, carregada de incertezas e pessimismo. Sonhava com ela, construía quimeras e, ao mesmo tempo, deixava que se destruíssem, porque não se sentia seguro em expor seu amor. Não. O amor que sentia não podia se tornar público. Era só seu. E ali, no seu coração, estava bem guardado. Compôs versos com rimas, trovas e poemas. Burilou nas cordas do violão uma melodia que poderia agradar aos seus ouvidos. Guardou-os com medo de que ela pudesse rir dos seus sentimentos. Vulgarizar aquele amor tão puro. O tempo passou, os ares mudaram, a luta pela vida os distanciou e traçou para cada um caminhos diferentes. Fizeram-se adultos, senhores do seu tempo e do seu gostar. Ela se casou e teve filhos, ele e Idem. A bacia do esquecimento foi capaz de reter os sentimentos, mas não a lembrança. E uma pontinha de saudade. E um dia, sem que se previsse, a casualidade marcou um encontro e se reviram. O branco dos cabelos dos dois estava presente e lhes fez companhia. Mas o momento, por si, serviu para soprar de leve a cinza da brasa que adormecer na juventude e deixou que revivessem o calor do ontem, da quimera desmoronada, do tempo deixado fluir, do idilho não concebido, mesmo por pequeno instante. Assim, de forma amável e espontânea, sorriram e se abraçaram. Olharam-se nos olhos, cada qual reservando para si o sentimento que tentava aflorar. Trocaram telefones e endereços, sabendo que mais tarde, num dia qualquer, poderiam voltar a se ver com mais tempo, reviver momentos de outra maneira. Essas coisas que a lembrança insiste em trazer à memória. Ele fez novos planos, traçou conjeturas, assanhou-se. Por certo, esse possível encontro no futuro teria a companhia de um bom vinho e um gole a mais o deixaria desinibido. Ela, com certeza, estaria com o rosto afogueado pela bebida e, liberta dos preconceitos, também se desinibiria. E assim, liberados, ele a amaria como havia sonhado e ela como nunca havia sido amada. O inverno chegou, com ventos gelados, e criou o clima para o vinho e o encontro. Marcaram o lugar. Um restaurantezinho discreto, escondido entre prédios. Os olhares novamente se cruzaram e os lábios quase se encontraram. Não fosse uma bobeada do momento. Agora, quando ele se põe a lembrar, um sorriso brota espontâneo e ele, na sua simplicidade, chega a pensar que é feliz. É que aquele momento mágico da cinza descobrindo a brasa pode voltar a qualquer momento. Afinal, o tempo não é somente feito de ingratidão. A espera que espere. Música 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 Legenda Adriana Zanotto